Como em todos os anos no Colégio Agrícola aqui de Foz do Iguaçu, os alunos se preparam para expor os melhores trabalhos realizados no decorrer do ensino. Essa semana não foi diferente, três dias de visitação intensa marcaram a 25ª Feira de Ciências. Um momento de conhecimento, de novas descobertas e de se encantar com aquilo que não é comum durante o dia a dia na cidade. Onde alunos e visitantes têm a oportunidade de trocar ensinamentos em um mesmo lugar. Nós estamos hoje participando da nossa 25ª edição da Feira de Ciências do Colégio Agrícola. Nessa edição a gente está tendo a oportunidade de prestigiar aproximadamente 60 projetos que foram desenvolvidos durante três meses de preparo. Em cada sala a gente observava a atenção constante dos alunos em querer aprender cada vez mais e também em se permitir viver novas experiências. Já na área externa em todos os estandes uma nova curiosidade, como essa aqui, olha só. Os alunos montaram dentro do campo do colégio um domo. Isso tudo para mostrar aos visitantes técnicas de armazenamento e de estufa. Bacana, não é? E os alunos aprovam esse método de ensino. O mais prazeroso é a gente conseguir mostrar para os outros o nosso conhecimento. Além da parte técnica que os alunos apresentaram, por lá alguns estandes chamaram a atenção com lindos animais, como esse aqui que o Eduardo e a turma dele prepararam para os visitantes. Então, hoje o que nós estamos aprendendo é sobre, tentando passar o máximo de conhecimento sobre a doma racional. A doma racional nada mais é do que você trabalhar um cavalo, você ter uma atividade com um animal, estabelecendo uma relação de amizade e confiança entre homem e animal. Durante os três dias de feira, mais de 60 projetos foram expostos para os visitantes. Olha que o mais interessante é que todos eles tiveram uma longa preparação antes mesmo da feira acontecer. E foi assim, acompanhado dos colegas de turma, que antes da exposição, os alunos prepararam com muito esforço as próprias barracas e experimentos. Isso tudo com muito carinho, sempre junto com os professores. É um processo que a gente inicia desde o primeiro dia, né, que a escola senta para conversar, para fazer o planejamento de um evento tão grande. E é compartilhando ensinamentos, histórias e a convivência que os alunos aqui se inspiram para continuar surpreendendo cada vez mais. Estou muito feliz em poder estar aqui mais um ano e ano que vem vou tentar arrasar um pouquinho mais. É isso aí, dá para ver que os alunos são muito dedicados. Parabéns pessoal e obrigada ao Colégio Agrícola por sempre estar de portas abertas para o nosso programa.